Nossa senhora, que tem um ogro ali, velho! Vixe, tem um ogro com a calcinha ali, andando, olha lá! Olha aqui, mano! Olha ali o ogro ali na frente. Eita, é um ogro? É isso que eu tô falando. Tem dois? Salve, salve, galera! Aqui é o Raulz e bem-vindos a mais um vídeo de Ark, galera! Hoje a gente vai começar uma série nova no canal, certo? Vocês veem aí que a gente já tá com três bichos completamente diferentes. A gente vai começar um caça e caçador no Ark, galera! Exatamente! Nossa, fiz deslambança! Vai pra frente! Sai daí, Teretorio! Fica aí, não! Sai dessa fumaça! Galera, a gente vai fazer caça e caçador igual era no The Isle, só que no Ark. A gente vai escolher... A gente tá em trio, mas em breve vai ser em dupla. A gente vai escolher dois dinossauros pra caçar e dois dinossauros pra ser caçado, certo? Hoje a gente vai fazer o vídeo com o Criolofossauro e o Concavenator contra o T-Rex do Vulcão, o T-Rex da nova DLC Genesis, certo? Então, assiste o vídeo até o final, galera, e bora jogar! Galera, o que acontece com o TNT? Ele vai fugir pra algum lugar, não muito longe, eu espero, e a gente vai caçar ele. Ô, Nick, vira aqui pra onde eu tô virado e não aperta o K. Cara, você queria ir pra lá? Ó, vamos virar pro mar, então. Vira pro mar, pra cá. Isso. TNT, pode se esconder. Quando você estiver pronto, você fala assim, pode vir caçar. Enquanto o TNT tá se escondendo, galera, eu vou falar algumas peculiaridades desse bicho. O bicho do... O meu bicho, ele se esconde embaixo da terra, como vocês estão vendo, né? E ele tem essa... Tem uma mordida normal e tem essa rabada aqui, ó, que faz um efeito muito louco, ó. Não vou virar pro outro lado, senão eu vou ver onde o TNT tá indo, galera, ó. Muito da hora, né? E o... E o bicho do Nick... Mostra aí, Nick, as habilidades dele. Ele solta um jato. Nossa! De gelo. Ele morde normalmente. Ele é o único dinossauro do arco que, de fato, bebe água. E ele solta essa rajada congelante, que nos aliados dá escudo. Aí, ó. Da hora. Criou uma camada, galera. Mas eu fico lerdo. Mas ele fica com o escudo. E nos inimigos, congela eles. Congela, galera. Congela os inimigos. O inimigo fica paradinho lá. Só que tem que beber água lá, que nem o Nick tá bebendo lá, ó. Pra poder... O papo dele enche, ó só. É, o papo... Vamos lá, vamos lá. Estamos, capitão! Não ouvi direito. Estamos, capitão! Ah, que bosta! Estou pronto! O Nick, só antes de matar o TNT, por favor, me ajude aqui a matar aquele bicho gigantesco que tá gritando faz uma hora! Não consegue matar nem o TNT. Denúncia. O TNT fez tortura com a gente. Ele demorou pra entrar. A gente ficou ouvindo esse bicho sem parar. Nossa, já joguei a coisa. Joga o veneno nele. Não joga o veneno. Meu Deus, eu tô morrendo muito! Ele é muito poderoso, ó. Mano! O que aconteceu? O bicho matou, ué. O bicho me matou e deu um estapa. Ai! Au, eu não consigo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Nick? Parece que você tá dançando, mano. É porque eu tava alimentando ele. Seu bicho tá andando parado no lugar, mano. Como se estivesse dançando, velho. Você não ativou o player zone, não? Ah, foi isso. Animal! Pronto. Ó, galera. A gente não conseguiu matar esse bicho, mas olha que bicho incrível, cara. Morreu pra ele. Eu acho que isso é bom pra TNT. Inclusive, eu vou comer ele. Eu tive que dar barra-kill, galera. Nossa, ele é muito forte, cara. Muito forte mesmo, galera. Ele era nível 1. A gente tá nível 200 e tanto. Nível 1? Mas ele era alfa, velho. Não, ele não era alfa. Ele era só um normal. Não, ele tinha uns negócios embaixo dele, um foguinho. Aquilo lá era o Cricerato, porque ele tava tentando matar. É. Ah, é? É. Ele tava há 4 horas tentando matar aquele Triceratops ali? Aham. E por que a gente morreu tão fácil? Porque o Triceratops tava embaixo dele. Ele não tem hitbox embaixo. Ah, meu Deus. Ele não consegue acertar os outros enquanto tá debaixo dele. Bom, deixa eu pegar. Eu tô só me afastando de vocês. Não, não se afasta não. Calma aí, né? A gente tá chegando. Nossa. Nossa senhora, que tem um ogro ali, velho. Vixe, tem um ogro com a calcinha ali, andando. Olha lá. O quê? Olha aqui, mano. O que eu acho que você quer ver isso? Cadê você, mano? Você está a 538 metros de mim. Não, esse negócio é bugado. Você não deve estar vendo ele e ele. Olha ali o ogro ali na frente. Ah, oh, Raul, você colocou o Mythical Creatures aqui? Sim, pra poder criar o Nautilus é do Mystical Creature. Eu sei, mas eu tava esquecendo disso. Olha lá. Isso não é um loup, isso é um ogro. Eita, é um ogro? É isso que eu tô falando. Tem dois. Você falou lobo. Falei ogro. Lobo. Ogro. Ogro. Eu estou num campo aberto. Nossa senhora, que que é isso? Meu Deus, eu tô muito fraco, velho. Pessoal, eu tô num campo aberto de uma montanha. Opa. Campo aberto de uma montanha. Um laguinho aqui nessa montanha que eu estou. Um laguinho? Ah, cara, eu acho que tá aqui, ó. Tá vindo comigo, Nick? Tô vindo. Bicho, que que é aquilo ali, velho? Tem um homem, um homem, um besouro ali vindo. O quê? Eu tenho que recarregar a água. Cara, vem aqui, ó. Olha aqui pra esquerda, aqui, ó. Tem um, um... Um homem, um homem macaco ali, mano. Puta, que louco, velho. Quer dizer o ferox? É. Credo, velho. Vamos embora daqui que essa floresta tá amaldiçoada, velho. O feroxista aí. Por que que eu tô derrapando na montanha? Ih, mano. Aqui tá fechado. Eu acho que eu sei onde que ele tá, mano. Caraca, sai, vai, vai. Ah, madeira. Travou, eu. Tá aqui embaixo, hein. Nossa, o outro caiu, o outro pulou. O outro voou, velho. Minha vidinha, House, minha pobre vida. Mano. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Pula! Nossa, mano. Ele voou, velho. Voou, criou um pardal, velho. No riozinho atrás do spawn. Ou ele tá desse lado, ou ele tá... Nossa, sai um cargo aqui do nada, mano. Ele é errado. É uma probabilidade também. Não, ele falou spawn. É aqui. Eu tô vendo, House. Cadê? Cadê você? Eu tô em um... Não, eu matei outro do... Eu não tô te vendo. House. Onde é que você foi? Mas segue o caminho que eu pulei. Eu não vi. Você viu eu pulando? Você desceu na praia? Desci, você tá... Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera. Olha lá, galera. Ah, prepare-se. Oh, o que que tá me mordendo aqui, mano? Nossa, que que porcaria é essa, mano? Um dilo me mordendo aqui, velho. Vão cair numa armadilha se vocês virem aqui. Cadê você, Nick? Ah, já vi, já vi, já vi. Cara, tem que passar milhão aqui. Tá cheio de bicho, velho. Ah, é? Tem um spinossauro aqui perto. House. O que foi? Eita. Meu Deus, eu rampei, velho. Então. Cara, tem um espino aqui, cara, ele falou. Norte, Nick, eu trombei numa árvore. Precisamos agir junto, Nick. Vamos junto. Ah, ele tá aqui. Nossa senhora, eu tô vendo, eu tô vendo, Nick. Nossa, congela ele, mano. Nossa senhora. Nossa, que clarão. Vem, vem. Joguei o veneno, joguei o veneno. Não fui pro veneno. Fedor, fedorzão, fedorzão. De pneu queimado. O Nick me congelou. Tá congelado, morde ele. Ah, que mordida doída, velho. Meu Deus, Nick. Nossa, eu tô sem stamina, mano. Meu Deus do céu, cara. Não pode ficar parte da boca dele, não, velho. Ah, é o TNT. Ui, meu Deus. Tem o TNT, não vê. Meu Deus, ele vai me morder. Ele vai me morder. Ele vai salvar. Lá tamo. O TNT tem te dado escudo, Raul. Pô, galera. Vamos lá, ó. O TNT pegou outro T-Rex. A gente vai pra segunda rodada, hein. Vamos lá, vamos lá. Onde você tá ainda, hein, mano? Bebeu água. Ah, que bom. Ó, tem um espinão ali, ó. Vamos pegar esse espinão. O espinão tá andando dançando, velho. Parece que tá dançando na chuva. Vem, parece que tá... Ele vai se brincar na chuva. Ele vai se brincar na chuva. Ele vai gostar, assim. Quer ver, ó. Fica de frente pra ele. Parece que tá dançando na chuva. E não. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Que que é isso, velho? Pega ele, pega ele. Deixa eu soltar, soltar não. Aê. Eu tô vendo no bi... Olha o bicho vindo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bicho vindo, velho. Nossa Senhora. O Spino, o Spino era fraco Se essa era a armadilha Se essa era a armadilha Ai, para de se coçar, lagartão Meu Deus, meu bicho tá parado Meu Deus Vou matar, vou matar Eu não consigo Ó, já vou soltar Um venenão aqui Ai, não pegou Eu achava que você só podia Jogue em mim Acabou o líquido Corre lá pra beber Deixa que eu tanco ele Corre lá pra beber água Corre lá O que você tá mordendo aí, mano? Ó Toma, venenoso Venenoso Olha isso Nossa, joga Dá o escudo em mim Aqui, ó Tô aqui, tô aqui Eita, peguei, peguei O bicho tá forte, mano Tá congelando ele, mano Vamos lá, vamos lá Enche de novo, enche de novo Enche de novo, enche de novo Enche de novo Aí Manda, 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 manda Enche de novo e manda com o escudo em mim Aí Aí Manda em mim, manda em mim Manda em mim, eu tô na sua frente Vai Vira pra mim e manda Escudão Olha lá Venha, pega Vai te encarar, vai pra trás 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 Caraca, ele Vem aqui Ele não tá sangrando ainda, velho Que nível que você colocou esse hex daí, ó Caraca, eu tô na metade, mano Não sei, velho Ele tá sangrando sim Vai, corre Nossa, eu Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô muito ruim Meu Deus Ele tá fugindo, Raul A gente tem que trabalhar em equipe Isso Boa, congelou Boa Ai, agora deixa eu cuspir Vai deixando ele, vai deixando ele lerdo Aê Aê Conseguiu zoecer Mata o TNT também Mata o TNT também Não vai viver não Não viverás Aí, galera Eu não tô zoando quando eu digo Meu bicho ficou com 10 de vida Nossa, o meu ficou com a metade, velho Nossa, o Rex é muito forte Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado aí Da nova série Caça e Caçador No ar, que agora Sempre com mods Não vai ser esses mesmos bichos Vão ser outros bichos Inclusive Vocês podem dizer aí nos comentários Qual o bicho que vocês Gostariam de ver Na Caça e Caçador Certo E é isso aí Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu